Eu sei que fui eu a terminar Não sabia que seria meu azar Eu ouvi que o homem não chora Mas isso não importa mais Eu não sou igual Eu não sou igual Não sou igual Eu amei Não sou igual Eu não sou igual Eu não sou igual Eu digo que eu quero Quando eu me pegue Eu não sou igual Eu não sou igual Oh baby Eu sou uma chance Fábulete um sustra, kumewa amore, na lelo kanaki male Hadia, okolelawani, anamwa na nahulelani Ivo tonke chivela, volta casa amore Hadia, okolelawani we, onakive hamuwe Tokintiveliani weotike Eu te entrei muito tempo a me fazer de forte em vão Levas as panelas e também o meu coração O meu porto não quer saber de outro navio Só que é você Todos os meus hábitos eu vou deixar Eu só vou me dedicar em ti e amar Não vou nem nunca quitar em mim Mas se eu vou ficar em mim Eu vou ficar em mim Eu vou ficar em mim Eu sou porque баню Eu sou porque de novo Eu sou porque agora feliz Eu sou porque oi Eu vou ficar em mim Eu vou ficar em mim Eu vou ficar em mim Ferealwe Eu sou porque drago em mim O hum comele no wani we Una keep ham ue Tô ki întivelido e o otique O, 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 o O, 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 o O, 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 o O, 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 o hatia Oh 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 Hadiaa, oko leleawani Anamwa andanahulelani Ivo tonke chivela Motaka zavore Hadiaa, oko leleawani we Mune kive hamu we So kintive liyani weo tyke Tyke Legenda Adriana Zanotto